Música Essa é a iniciativa do governador Tarso Gêmeo de conversar com blogueiros sobre a construção e apresentação do projeto do Conselho Estadual de Comunicação sinaliza a possibilidade de um novo tipo de debate aqui no Rio Grande do Sul sobre o que é a natureza da comunicação e principalmente a importância de uma comunicação pública. Acho que já está mais do que na hora da sociedade se apropriar desse debate. Tendo como a garantia da participação da sociedade civil de uma forma direta nesse processo e sim dando essa conotação democrática, realmente democrática, que todos nós buscamos. A iniciativa de abrir uma consulta pública não me surpreende, porque o próprio governador já em outras oportunidades já deixou claro que a intenção dele é radicalizar a democracia. O governo já tem mostrado várias iniciativas no sentido de abrir um diálogo com a sociedade, o gabinete digital é um exemplo disso e agora o gabinete também entra nessa ideia de discutir a comunicação. A própria proximidade com o governador de a gente poder dizer o que realmente a gente quer desse conselho em parceria com ele já é um processo maravilhoso e que realmente referenda a democracia desse governo do estado aqui do Rio Grande do Sul.